Todo mundo preparado Só pra ti na escurida, só a língua dela Todo mundo preparado Tá bom pra ti, tá bom? Ela tá cansada de correr Ela tá... Já vou Ela... Luiz, vai atrás Ela rodou a casa Umas dez vezes, ó A Zéga tá cansada, ó Você tá cansada Ela vai cansar Você tá ali, perca o jeito Você tá cansada Você vai correr mais Cadê o Luiz? Cadê o Luiz, pretinha? Corre, vai Cadê o Luiz? Correu Luiz Cadê a pretinha? Fica aqui, vem pra cá Luiz, a pretinha vai tomar banho Tu acha que ela quer tomar banho? Hã? Você quer tomar banho, pretinha? Ixi, correu O bag pegou Capturada Vai tomar banho Tem que ser de coleira Pra poder Botar ela no canto Depois, pra ela secar Nenê vai tomar banho Ixi O flecha banhar A pretinha Eita É molhado É molhado É molhado A molhada dela Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu não quero descer, amor Cachorro engraçado Ela derrubou o bag Ela corre muito rápido Oi, filho Não se ouviu? Ele tomou banho na piscina ontem, né? Fez eu entrar na piscina ontem De noite Mas eu nem gravei A pretinha quebrou a coleira De tão gorda que ela tá Música 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 Piscina para as pernas Música 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 Ai meu Deus Para, Luiz, catou A piscina da vida dos pés Luiz, hein, tá bom, parou Vai pegar a pretinha, vai, vai pegar a pretinha, vai Vai, chama ela Pretinha Epa Tô aregando, tá Tô aregando, tá Tô aregando, tá Aqui vai, as piscinas Vai, a preta Tá bem, ela A parte da lata, hein Parece rapadura Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, 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 tá Amém. 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 Amém.